Não sei, não sabe ninguém Porque canto fado neste tão magoado de dor e de pranto E neste tormento, todo sofrimento Eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que eu canto Foi Deus que deu luz aos olhos Perfumou as rosas, de ouro ao sol e prata no ar Foi Deus que me pôs no peito Um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar E pôs estrelas no céu, fez o espaço sem fim Deu luto às andorinhas e deu nesta voz a mim Se canto, não sei o que canto Misto de ternura, saudade e ventura, talvez o amor Mas sei que cantando, sinto mesmo quando Se tem um desgosto e o pranto no rosto nos lancha melhor Foi Deus que deu voz ao vento Luz ao firmamento e pôs o azul nas ondas do ar Foi Deus que me pôs no peito Um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar E pôs estrelas no céu, fez o espaço sem fim Deu flores à primavera Ai, deu nesta voz a mim